Uma operação conjunta de órgãos municipais e estaduais a partir das 22h deste sábado e domingo, com participação do Ministério Público Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Delegacia Regional, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Secretaria de Governo, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, tem por objetivo garantir a aplicação dos decretos que determinam a suspensão das comemorações alusivas ao Carnaval 2021, em virtude da pandemia da Covid-19. As ações também serão realizadas nos dias 13 e 14 de Carnaval. As medidas vão desde a suspensão do evento à condução e apresentação à autoridade policial ou judiciária dos responsáveis, A suspensão das festividades vão desde eventos públicos a eventos privados, que proporcionem aglomerações, como shows, festas, blocos carnavalescos, desfiles de escolas de samba, dentre outros. Sons automotivos e demais equipamentos sonoros que não estejam com volume em conformidade com a legislação, Os responsáveis serão autuados e os equipamentos apreendidos e recolhidos no pátio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil. Além disso, bares, restaurantes, lanchonetes e afins podem funcionar até a meia-noite, observadas as seguintes determinações. Não podem ultrapassar o limite de 150 pessoas. Deve levar em consideração as normas sanitárias e os espaços de distanciamento. O som é permitido apenas no ambiente mecânico. Os bares e restaurantes que não se adequarem às determinações terão suas licenças e autorizações suspensas no âmbito da administração municipal. Qualquer pessoa pode denunciar aos órgãos de controle. A coordenação da operação ficará por conta da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil.